Fala pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo do Capixaba. Nesse vídeo estamos jogando Spring Vale, servidor europeu. Isso mesmo pessoal, servidor europeu, para ficar um pouco mais hardcore. Nossa, nossa, vamos pegar ele. Cara, full chrome lá também. Eita, tirou em mim, cara, que mentira. Ah, os assaltos estão tudo ali. Vamos pegar esse aqui? Caraca. Pegamos o outro. Complicado, que servidor europeu, a gente toma uma rajada e morre de uma hora para outra, mano. Caraca, Capixaba, que isso, hein? Quero... Quero... Não mete as caras. Beleza, seu presente está aqui. Tá bom. Sabia que eu me perdi Eu não vi ele Ele ficou agachadinho Porque tipo Deixa eu pegar aqui Pra gente explicar pra vocês Eu botei a Riot aqui E ele não rushou Então pô Pensei que ele tava lá Atrás da outra Na pedra aqui Aqui atrás Pensei que ele não tava na frente E pô Cara cabeça de um ali E aí Vamos lá. Vamos lá. Nossa, o SVD matou o M107. Vai pegar o loot, vai ficar paradinho. Beleza. Pegamos. Sempre dando aquela adiantada no vídeo, tá, pessoal? Vamos lá. Cara, a Mouser é muito boa pra dar headshot. Tchau. 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 Que balita mexicanita Domando capixabita Não é não, rapaziada? Aqui na frente, aqui na frente Eita Dá uma adiantada aqui pra construção E vamos tentar pegar os caras daqui Pô, pelo menos se tiver alguém de assalto na construção, hein Naquela casa tem, velho Olha Pegamos um Aqui tem a patente alta, hein Tem outra ali, ó Meu Deus Aí já começa, né Olha Vai dizer que esse cara me viu aqui Aqui embaixo Ah, vai contar mentira longe, né, velho O que me fudeu foi os assaltos O que me fudeu foi os assaltos Tá aqui, pessoal Tá aqui Ai, você vai ficar mirado assim? Vai, fica mirado assim Fica mirado assim Você é louco, capixaba Desse jeito aí Desse jeito aí Temos que ir atrás dos caras, né? Nossa Assalto e servidor europeu é complicado É cada rajadão, filho Aqui, ó Vou ensinar pra ele o que quer ser um assalto Ó Nossa senhora Tava com pouca bala, capixabita E vamos para o 15º kill, né, pessoal Tá difícil achar alguém Os caras ficam muito de camper, velho Não pensei que era um player, cara Meu amigo Se é um player ali Já tava no mundo da Disneylândia Eu tinha conhecido o Jacó, já Né? Mas eu acho que eu vou tomar um tinho aqui Eita Ai, tomei Mas tá bom, né, pessoal? Chegamos a 15 kills, né? Olha o cara ali na torre Como vocês podem ver Eu espero que vocês tenham gostado Foi um pequeno vídeo Valeu Até a próxima E é nóis Tá bom, né, pessoal? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau